Estou me procurando, procure saber com o cara que me contratou lá se ele cumpriu com os compromissos, tudo certinho e bonitinho, quando foi pedido para mandar os 50% Só pergunta para ele, para ver o que foi o comportamento, só isso, não vou citar nomes aqui, do show de Juruti para depois vocês ficarem falando merda no meu nome, eu sou o Wander Leandrade, estou na estrada aqui agora, olha aqui, olha onde eu estou, estou na estrada, trabalhando, trabalhando com as pessoas que cumpriram com o seu compromisso, colocaram a parada, estou indo, hoje é sábado, tá bom? Esse é o papo, esses negócios, esses joca, tu já está no seu que dos fustigos, aí quer pegar a mídia com o meu nome, a hora vão se catar, rapaz, procurem saber primeiro, liguem, se informem para poder falar suas merdas aí nas redes, tá bom? Então o papo é esse aqui, procure saber o que foi que aconteceu, procure recibos, entendeu? A data que foi feito, você está entendendo? Você não se faz esses negócios assim, tudo em cima da hora não O Wander Leandrade é um cara muito ocupado, graças a Deus com a minha agenda lotada, então quando a pessoa contrata tem que mandar os 50% com antecedência para poder fazer a programação de viagem, tudo, tá entendendo? Tudo, mas não, aí acha de me dar, aperre outro dia aqui, agora, três dias depois, quatro dias depois, sei lá, aí quer que vá? Não, parceiro, aí fica complicado, tá entendendo? Só tentei chegar, mas não chegou, aí o cara empata, a gente inclusive vai trabalhar, tá entendendo? Já mandei falar, se quiser dia 26, faça, sem problema nenhum, tá? Que você, enfim, é o papo, o papo é esse, agora deixa eu trabalhar mesmo, porque eu tenho mais o que fazer, não sou fuxiqueiro, sou um cantor querido por todo o Brasil e por toda a América Latina, valeu? Mas credo, a inveja mata!